Olá, eu sou Adenilson Costa e nesta edição do Drops.tn vamos falar sobre a fuga de Mossoró, uma homenagem ao MST que foi barrada na Assembleia Legislativa do Estado, vacinação contra a influenza e as altas temperaturas aqui em Natal. Ministro diz que fugitivos seguem no RN e estão se alimentando de frutas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a operação de busca por dois fugitivos que deixaram o presídio federal de Mossoró seguirá no mesmo molde. Ele afirmou ter convicção de que os foragidos ainda estão no perímetro onde ocorrem as buscas entre Mossoró e Baraúna e que se alimentam de frutas encontradas na região. E a Assembleia Legislativa do RN rejeitou uma sessão para homenagear o MST. O requerimento de autoria da deputada Isolda Dantas, do PT, para homenagear o Movimento Sem Terra, MST, pelos seus 40 anos, foi rejeitado por 11 votos a 5 durante a sessão ordinária desta quarta-feira, dia 13. Natal inicia a campanha de vacinação contra a influenza nesta quinta-feira. Para se vacinar, os usuários do município podem procurar uma unidade básica de saúde ou um dos pontos extras localizados nos shoppings Midway Mall e Partage Norte Shopping. Os horários de funcionamento e a documentação você confere em nosso portal. E agora para encerrar, natalenses terão que se acostumar com temperaturas mais altas, diz pesquisador. De acordo com Gilmar Bristor, da Emparni, o aumento da sensação térmica na cidade é um fator que deve permanecer a longo prazo. Um dos fatores é o aumento da umidade devido ao aquecimento mais intenso das águas superficiais do Oceano Atlântico. A dica é manter-se bem hidratado. E este foi mais um Drops TN. Para continuar bem informado, é só acompanhar o nosso portal tribunadonorte.com.br Eu vou ficando por aqui, até a próxima!